Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 É, parece que tínhamos uma queda no mundo da internet, olha só que coisa, hein? Estão se transmitindo pra ninguém, que coisa, minha gente. Ele saiu ali, ó, gol! Gol! Gol da equipe do ShowBall, que coisa, gente, que caiu aqui o sinal da internet da Vigo. Ele empate, um a um jogo, dominou, bateu, grande defesa do goleiro da equipe do ShowBall pra você. Um defesa do jeito que vem fazer errado do seu jimimense, a equipe que nós estamos cada vez mais ligada no esporte jimimense, transmitindo o melhor do esporte pra você. Olha só que coisa, hein? Tivemos um problema de sinal da internet, enquanto a gente estava pegando as escalações, agora sim, voltou. E a gente vai chegando quando vai terminar o jogo. É, acabou o jogo!